Como é teu nome? Mãe, mulher, empoderada, sexy, sem ser vulgar, não é isso? Sexy, sem ser vulgar, porque não é porque a gente casou que a gente tem que virar Amélia, né amigo? Eu moro na Ponta Negra, no Passareto, mas nascida e criada na Rua da Cachoeira, imigrante do São Francisco. Já foi em festa da Zelle? Já, já, na casa da minha amiga, ela mora lá no Amando Mendes. O quão você se considera sexy, de 0 a 10? Sem. Sem, por quê? Porque eu sou maravilhosa. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Ficar com a minha filha. Você se acha popular? Eu não me acho popular, as pessoas dizem que eu sou. O que você faz quando fica sozinha em casa? O que eu faço quando eu fico sozinha, eu jogo roleta, é um jogo de aposta. Assiste vídeo adulto? Não mais, mas antes de assistir, meu marido morava em outra cidade. É mais fácil perdoar ou sou perdoado? Eu não perdoo. Qual é a coisa mais importante que eu deveria saber sobre você? Sobre mim, é que Deus é meu alicerce e é por isso que coisas pequenas e banais não me atingem. Qual os seus apps preferidos? O app preferido, no momento, eu estou usando o Lightroom para editar minhas fotos. E a tua amizade com a GK, rola ou não rola? A minha amizade com a GK, rola. Só que hoje eu estou em outra situação, já estou casada, tenho uma filha e a GK está brilhando muito e fazendo o que ela mais ama fazer. Então me conte o teu sucesso. O meu sucesso, muito trabalho. Obrigado.